Tá jóia, tá jóia, tá jóia? Solta a voz, solta a voz, solta a voz Gui Jesus, tô lendo no som, porra! Alejandra aqui no monitor, porra! E bora de 10 e 20 e... opa! Não consigo mais sujeitar Tudo bem comigo Baby, não aguento mais ignorar A falta que você me faz Hum... Junta todo mundo aqui, junta 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 aqui... Mas fica assim, eu olho pra vocês, eu penso no tudo aqui. Eu penso em Dino e Fred Cristina, eu penso em tal sessão, eu penso em tal sacada, eu penso em vocês estão sérios, eu penso na galera, eu penso em alguma coisa. São as vidas, morra! Sou as vidas, que me dá sua dor. Tome, tua sida, minha vida, sua dor. Despreendido, não tenta o melhor, sofrer. Que nada me afeta Não consigo mais fingir que tá Tudo bem comigo Baby Não aguento mais a te orar A falta que você nos faz É A falta que você nos faz A falta que você nos faz A falta que você nos faz A falta que você nos faz